Rápido, bicho! Dá pra pegar um pedaço do cinzel e sair antes que alguém perceba! Ah-oh... Caroto... Renda-se. O pai de todos exige... Não... Ótimo. A luta é minha, garoto. Vá! Aonde pensa que vai? Ah, não, Magni. O molequinho tem um arco. O que a gente faz? Não me diga o que fazer! Ah, não me diga o que ganhou? Ah, não me diga o que ninguém me diga. Ah! Ah, não me diga o que tinha. Ah, não me diga o que vai fazer! Ah! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que eles precisam de essa missão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não. Não voltou. Garoto. A tosse, o sangue. Ele tá doente e precisa da freia. Não! Devagar. Vou ficar bem. Pronto, rapaz. Eu tô bem, viu? É melhor ficar de olho neles.